Veja agora como seria a trilha sonora da Pantera Corderosa se ela tivesse sido gravada por uma bandinha alemã da Oktoberfest. Boa noite, gente. Está começando agora o melhor jornal do Brasil, o Jornal Indavírus, gente. Que saudade que eu já estava de vocês. Que esfriada que deu, né, meu? Eu tenho que inventar uma outra roupa para mim, sério. Essa aqui não está mais me dando, gente, olha. Vejam, essa aqui está muito fria. Esta é muito fria que estou... Gente, hoje eu tenho um negócio bem legal para mostrar para vocês. Quero mostrar, fazer uma análise das lives de alguns prefeitos aqui do nosso Vale do Itajaí, tá? Então, vamos lá. Separei algumas partes aqui, porque assim, esse negócio da pandemia não estava assim ninguém esperando, né, gente? Então, os prefeitos tiveram que se adaptar, se adequar, fazer as lives e coisas. Então, vamos começar com, é claro, com ele, o nosso fofinho, o nosso prefeito de Itajaí. Vejam só, primeiro ele testa bem, né? Alô. Ó, testando o microfone, gente. Alô, 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 aumenta aí, aumenta aí, porque não vai. Aumenta aí, porque não vai. Alô, alô, agora foi. Tá. Até aí, quando o nosso prefeito de Indaiá, ele fala, gente, ele fala muito... Quer ver? Repara, ele fala muito tudo, depois ele fala... Veja. Para salvar vidas da nossa comunidade, para dar a segurança para a nossa população e, diante da superlotação dos leites da região, vem ser mais uma opção aqui para a nossa cidade e para dar essa segurança para as nossas famílias. Eu fiz um compilado, assim, de bastante... É... Que ele falou. Olha, veja, veja. É... 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 Com registro aqui na nossa cidade. Vocês viram, ó, caiu um negócio aqui no meio da live. Ele ficou bravo. Eu nunca tinha visto fofinho bravo. Quer ver? Olha ali. É... Com registro aqui na nossa cidade. Então, só um... E já olha assim, ó. Esse vai ganhar conta, etc. Ele pensou. É... 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 Do Indai Alenso. É... Bom, bastante é, né? Tá. Aí o prefeito de Rio do Cedro, ele não fala muito é, mas também ele falou bem, fez pouca live, né? Mas, assim, ele não fala muito com a secretária de saúde. Eu acho que ela nunca olha para ele. Independente do que aconteça, ela nunca olha para ele. Ele olha para ela, ela tenta, sabe? Mas ela não olha para ele. Não dá moral. Olha ali. Estamos aqui com a nossa secretária de saúde, Miriam Floriani, comunicando a toda a nossa população. Está em casa. Infelizmente, né? Nós sabíamos. Olá a todos. Prefeito Marinho Felipe, juntamente com a nossa secretária de saúde, Miriam Floriani, estamos aqui para comunicar. Ó, ele olha para ela, ela nunca olha para ela. Não sei o que que eles brigaram, o que que deu. Daí estamos com o prefeito de Rodeio. O prefeito de Rodeio, ele sempre, sempre, ele deixa atualizado do dia do calendário, que é para você nunca se perder. Ele sempre fala os dias do calendário. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje dia 17 de abril, muito boa tarde. Nessa quinta-feira, dia 30 de abril. Olá, boa tarde. Hoje dia 11 de maio. Olá, muito boa tarde. Dia 4 de maio. Na verdade, é aí que eu peguei um negócio dos prefeitos do Vale. Eles tudo falam... Sabe? É um negócio que eu acho que eles têm meio que se combinado, porque eles são tudo do mesmo Vale. Entende? Então vocês ficam reparando. Olha o de Rodeio. Como ele fala também, acho que ele viu que em Dayal estava dando certo, o André Mosei fala daí. Olha só, ele fala bastante também, ó. É tudo as vogais, quase eles falam A, E, I, O, U, né? Eles falam bastante. O vice-prefeito, ele é mais italiano que o prefeito ali de Rodeio. Ele é mais que resolve as coisas, sabe? Ali nas lives, eu digo assim, as coisas que dá... Tipo ali que nem eles iam começar a live, ó. Daí tava caindo um papel. E o prefeito foi tentar arrumar, mas de certo o cara falou, não prefeito, vai começar, vai começar. Para, para. O vice, ó, mas dá e deixa que eu arrumo isso. Ele arrumando. Olha lá. Ele arrumando bem. Olha ali. Olha ali. Arumado. Pronto. Hostia, de certo ele pensou. Hostia, pronto. Ah, e aqui temos a nossa fofinha, da nossa prefeita, gente. Lá da doutor Pedrinho, a Simone. A Simone, a prefeita da doutor Pedrinho, primeiro, ela também fala, é, é, ó. Mesma coisa, reparem. É, 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 é. Viram? Todas as prefeitas falam, é. E o mais fofinho é que ela fez uma homenagem para mim, depois que o Indavírus foi lá para a doutor Pedrinho, o que é que ela fez? Só usa camisa de bolinha, gente. E vejam, olha isso, ó. Três lives, três camisas de bolinha, tudo para fazer alogia a mim, a minha pessoa. Estou muito feliz. Obrigado, prefeita, a você. Ó, e eu gosto muito de você. Aqui daí temos o prefeito de Ascura, né? Ele até que vai bem nas lives, ele também fala bastante, eu já vou mostrar para vocês, só que a live sempre começa embalsada, sempre embalsamada, ó. Veja, ali está embalsamada, ó, tá vendo? Uma brigada no telefone. Ó, começou. Só que estava virado. Para vocês, Marcos, desculpa aí que saiu o... Virou, virou. Agora foi, vai lá, Hilton. Assistente social. Aí, ó, começou outra live, embalsada. Embalsamada, toda embalsamada, ó. Quer ver? Aí, ó, começou, começou, começou. Agora sim. Ó, outra, ó, outra. Começou. Olha? Começou. Agora vai, Laito. E se é gente boa, ó. E ele também fala assim. Olha, veja? Viu, gente? Eu acho que eles se combinam para falar, gente. Eu acho que eles se combinam para falar, tá? É verdade isso. Lá em Apiúnia, quem começou as lives foi o vice-prefeito, Marcelinho. Que começou quando o prefeito, acho que não estava, não sei o que deu lá. E o vice-prefeito é quem começou com as lives. E sempre começa do mesmo jeito. Olá, população apiúnense. Olha, veja. Olá, população apiúnense. 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 Viu? Olá, população apiúnense. Essa população. Aqui é o nosso duende verde, o Jean Grudman de Benedito também. Nos é, é, é. É, é, é. Ó, viu? Tá, gente, daí o que eu pensei? Eu procurei, assim, achar um defeito também no prefeito de Timbó. Porque vocês sabem que, no fundo, né, nós esquecemos de Indahial. E a gente não se dá coisa de Timbó, muito. Mas eu não tenho nada contra, gente. Tanto que a minha namorada é timboense. Eu não sei se isso é castigo, o que que foi, né? Mas, assim, eu amo muito Timbó, tanto que eu vou revelar um negócio pra vocês. Vou revelar um negócio. Eu nasci no OASI, gente. Sim. Na minha identidade consta que eu sou timboense. Mas eu só nasci, já vim direto pra Indahial, né? Que, no caso, que foi só pra ter o parto. Que a minha mãe que me teve. Não, isso sim, né? Mas, tipo, vocês entenderam que eu tenho médico da gente. No caso das mulheres. Quando as mulheres, elas têm o filho, as crianças pequenas. O que que acontece? Elas vão no médico. Elas vão no médico ginecológico. E o ginecológico da minha mãe, o médico ginecológico era de Timbó. Por isso que fui nascer em Timbó, né? Daí eu tava olhando as lives de todos os prefeitos, né, gente? Até que eu cheguei em quem? No nosso amigo Tony Stark. Jorginha, prefeito de Timbó. Gente, botei umas lives dele. Olha só, botei. Olhei tudo que era vídeo dele, sabe? Não tem jeito. Eu não achei um defeito nessa praga. Não consegui, sabe? Nada pra tirar sarro dele. Olha, eu botei. Ele é muito lindo, gente. Ele é muito lindo. Ele é um galão. Um galão de novela. Esse prefeito, eu botei ele na Sociedade Secreta dos Prefeitos do Vale como o Homem de Ferro. Mas eu devia ter colocado ele como o Lucifer. Do seriado, sabe? Não o que vocês estão pensando. O do seriado, por quê? Porque ele é muito galã. Ele tá sempre bem vestido. Ele é o sonho de toda mulher, esse prefeito, gente. Até eu. Não, isso não. Mas, gente. Olha esse prefeito, a Jorginha. Jorginha. Hoje, se você estiver assistindo isso, Jorginha, hoje eu te mandei solicitação de amizade no Facebook. Eu quero ser teu amigo. Eu procurei muitas coisas. Não consegui. Tu é uma pessoa assim, admirável, Jorginha. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ter o cagaita na sua casa, Jorginha. Claro, o dia que é passar, aí é pandemia. Mas eu quero, Jorginha. Tu é uma pessoa fantástica. Eu procurei ser em toda a vida pessoal do prefeito, Jorginha. Não achei nada, gente. O que eu achei só, foi só pra eu me sentir mais ainda, sabe? Um bobalhão. Olha só, ele é de criança. Ele é de criança. Tu já via que ele era uma criança que era destinada pro sucesso quando eu crescesse. Eu, com essa idade, nunca que tirava uma foto assim na confirmação, gente. Tudo ranhento nós era e coisarada, sabe? Olha isso ali. Tu já sabia que ele ia ser alguém importante. Fui tentar, sabe? Sua foto, ele sempre é bonitão. Eu pensei, mas algum defeito esse cara deve de ter? Não é possível. Não é possível. O que é que eu pensei? Vou olhar lá. Pensei, vou achar a mulher dele pra criticar. Olha só a foto que me aparece. Não, gente. É vontade de se jogar, tá? Se jogar assim, ó. Um casalzão assim, de dar inveja mesmo. Eu também sou um casalzão bonito com a Maíra. No caso, a Maíra também é muito linda. Eu que estrago um pouco, né? Olha só, gente. Eles, além de ser um casal lindo... Olha essa foto aqui, gente. Olha essa foto dos dois, gente. Isso aí é pro cara assim se enforcar. Isso aí parece o que daria o quê? Uma capa da caras. Uma foto assim, vejam? Ó, prefeito de Timbó. Sabe? Além de tudo, ele cuida, ele ama animais, gente. Olha, então... Não tenho mais o que dizer, tá? Só queria mandar um grande abraço pro Jorginho. Uma pessoa assim, fantástica, né? Tipo assim, que não achei um defeito dessa praga. Muito bonitão. Muito galanzão mesmo. Lembrando que este programa tem sempre, sempre o patrocínio de COOPER, a nossa cooperativa. Gente, ó, a COOPER está com um negócio muito bacana, tá? Que é o canal no YouTube. Dá uma olhada. Se inscreve no canal do YouTube da COOPER. É COOPER, a nossa cooperativa. Lá tem uns vídeos tão legais de dicas, assim, pra dona de casa. Tem receita, umas receitas que, gente do céu, muito boas mesmo, tá? Lá tem dicas de plantação, assim, pra te fazer hortinha em casa. Meu, um negócio muito legal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal da COOPER. A nossa cooperativa, gente! Ó, daí eu quero mostrar pra vocês a minha amiga Terezinha Cunha, da Rádio Ponte FM. Um relato que ela fez, como que foi o dia que ela estava no ciclone, né? Como que foi? Então, eu achei bem engraçado. Ela mesmo, da risada, já falei. Ela me autorizou a colocar. Então, dona Terezinha, se tu estiver assistindo um beijão pra ti, tá? Lembra-se que eu tenho o áudio de tu autorizando. Então, tu não pode me processar. Olha só, gente. Até eu entrei nessa aí, porque eu passei medo no dia, Cleminho. Sim. Eu tava... Tu tava na rua, né, Terezinha? Meu Deus. Eu tava na rua, eu vinha ali na lojinha do celular. Aí, eu pedi pro moço. Ô, moço, tu configura os negócios aqui no meu celular. Aí, ele levou na salinha de trás, começou a configurar. Eu vi aquela nuvem branca. Eu disse, ô, moço, dá o meu celular, que vai começar a dar trovada. Peguei o carro e vim pela Castelo Branco. Quando eu comecei a descer a Castelo Branco, começou aquele vento. Eu cruzei a ponte. Entrei na ponte dos arcos, Clemilton. Eu vinha gritando, Deus, me proteja, Deus. Aí, nós começava a rezar. Me protegeu. Eu passando e as arras quebrando. Aí, cheguei na rua 7. Daí, eles estão fazendo o asfalto. Tava o trânsito, tudo parado. Eu disse, meu, o que que eu vou fazer aí? Peguei, desviei ali no loteamento do FAI. Fiquei lá no meio do loteamento do FAI. Do nada. Do nada. Mais seguro. Aqui, o carro balançar, mas aqui não vai vir nada. Só se virar. Não, olha, Deus me salvou, meu. Agora a gente ri, né, Terezinha? Agora a gente ri. Mas eu... Tadinha, chegou a rezar dentro do carro, gente. Meu Deus. E foi, né? Foi um desaforo. Meu, quem tava na estrada mesmo, tá louco? Nós jogando o bote, já deu aquilo tudo. Imagina quem tava na estrada, né, gente? E falando em Rádio Ponte FM, eu tive que pegar os melhores momentos aqui, ó. Do plantão policial. As manchetes do plantão policial do meu amigo Sadie Duarte. Olha só as manchetes dele. Veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, Titio, Titia, Nuninho e Nuninha. Meus queridos amigos do Ronda Policial, estamos chegando com as manchetes de hoje. E tá carregado o carrapicho também, mais uma vez aqui no Ronda Policial. Pai de setenta e cinco anos chama a polícia após suspeitar que filho usou drogas em Chapecó. Tava virado no ninja, no capeta, o filho dele. Quase seiscentos quilos de erva do capeta maconha são apreendidos em carro roubado na BR-101 em Barra Velha. Então também contou que não sabia que estava com um mandado de prisão ativo. Mas a polícia sabia. Então ele acabou sendo preso. Corbado, algum recado? Gente, olha só. Ele com cacete. Na polícia questionada no STF, placa Mercosul acumula casos de clonagem e venda ilegal. Também me perdoa o Bolsonaro aí, mas errou muito feio nessa placa. Quem autorizou? Essa placa aí. Na Mercosul? Mercosul, né? Horrível. Horrível, horrível, horrível. Depois vamos comentar aí o Corbari aqui. Porque é nojento o cara saber que tem um cheiro lá na minha rua. O cheiro na rua do Corbari. Placa Brasil. Mas da onde que é o cheiro? Como é que eu vou informar? Tem umas letras lá, uns códigos. Como é que eu vou saber da onde que é essa imundícia? Essa imundícia? Como é que vai saber? Verdade, esse negócio das placas aí, né, gente? Meu, quando a gente sai pra gravar reportagem, né? Tipo, ah, vai pra rodeio, vai pra toda a cidade que nós vamos. Como a gente chega pra pedir informação pros velhinhos, a primeira coisa que os caras fazem é olhar a placa. Daí eles veem, ó, é de Indaial, é de perto, tudo bem, né? Daí eles dizem, ah, como é que é? Agora essa nova placa do Mercosul aí complicou. Tomara que eles voltem atrás, né? Não sei. Mas é isso aí, gente. Um abração pro Corbari e também pro meu amigo Sadi Duarte lá da Ponte FM. Gosto muito do Ronda Policial. É o nosso Siqueira Júnior aqui de Indaial, mais ou menos, o Sadi, né, gente? Gente, agora nós vamos falar do Interacti. Vamos lá pra uma rápida entrevista com o pessoal do Interacti de Indaial. Gente, estamos aqui na Igreja Matriz de Indaial pra falar de um projeto muito bacana e também de uma instituição muito bacana, que é o Interacti aqui da cidade de Indaial. Por que que nós estamos aqui, né? Deixa eu apresentar pra vocês este aqui. Bom dia, como é que é o seu nome? Lucas Gabriel De Vigili. O Lucas Gabriel De Vigili. E você? Joana Polidoro Luz. Ah, Joana Polidoro Luz. Eles são integrantes do Interacti aqui da cidade de Indaial. O Lucas é o presidente, né, da atual gestão. E ele vai explicar pra nós o que que faz o Interacti e como é que funciona, Lucas, mais ou menos. Explica pros povos indaialenses. Bom, o Interacti Clube de Indaial é um grupo de jovens de 12 a 18 anos que se reúne nos domingos com reuniões para fazer o bem com a comunidade. Ah, certo. Então, ó, viu? De 12 a 18 anos. Você, piazada, que tá em casa, não tá fazendo nada por causa da quarentena. Você que tá assistindo isso, seu filho, ó. Só incomoda, só estrava seu filho, sua filha. Agora tem uma coisa boa pra ele fazer, né, gente? E, ó, todos os domingos o Interacti se reúne pra fazer essas reuniões que agora estão acontecendo online, né? E pra quê? Pra fazer melhorias, projetos pra nossa cidade de Indaial, tá, gente? Então, agora a Joana vai comentar pra gente um dos projetos que eles fazem. Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Joana, a gente tem aqui essa casinha, certo? Sim, essa casinha, ela foi instalada no ano passado, em novembro. E ela consiste num projeto de troca-troca literário. Ou seja, temos aqui livros que as pessoas podem pegar, deixar, trocar. E é um incentivo à leitura, pra ficar mais perto da comunidade. Olha só, então, são tudo projetos, assim, principalmente tem bastante projetos na área de educação, né? Pra incentivar, por exemplo. Olha só que bacana, achei tão legal isso aqui, gente, ó. Essa casinha aqui, achei tão bacana que você pode trazer livros, pegar livros. Então, é um negócio bem bacana, assim, pensando na educação dos nossos indaialenses, né? O que mais, assim, de projetos que o Interacto tá desenvolvendo pra esse ano, Joana? Bem, nós temos a arrecadação de tampinhos, que servem pra compra de livros, que serão doados posteriormente. Já temos 15 livros comprados atualmente, com um ano de projeto. E mais serão comprados em breve. Além disso, nós já tivemos a arrecadação de lacres pra compra de cadeiras de rodas. Nós já tivemos projetos de doação de cestas básicas. Nós tivemos uma pastelada no começo desse ano. E também estamos planejando um projeto de doação de sangue. Show de bola, olha só, gente. Então, é só coisa boa, coisas bacanas aqui pra nossa cidade de Indaial, né? Lucas, você pode dizer que tem um piá em casa, uma menina em casa que tá assistindo e gostaria de participar? Que ele tá se sentindo muito parado nesta quarentena e gostaria de fazer alguma coisa boa pra nossa comunidade. Como que ele ou ela pode fazer pra entrar no Interacti? Bom, agora que tá em coronavírus, é só entrar em contato nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram e agora também temos Twitter. Então, é só mandar uma mensagem no privado e iremos encaminhar o link da reunião. Ah, beleza. Então, viu, gente? Chama eles lá que daí você vai se interar certinho de como funciona e você pode ajudar a fazer alguma coisa de útil pra nossa cidade. Tá bom, gente? Muito obrigado, Lucas. Um beijão pra ti, querido. De nada. E Joana também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente! Gente, então, participe do Interacti, você jovem de 12 a 18 anos, entre em contato lá, não tem custo nenhum, você vai estar ajudando a nossa comunidade em Nindayal, dando ideias, é um negócio bem bacana. Então, pode ter certeza que o jovem, o adolescente que entra nisso ali, a gente já dá pra saber que caminho que ele vai tomar na vida, né? Porque é um trabalho voluntário que você tá doando seu tempo, fazendo ações, campanhas pra melhorar a comunidade, onde você tá vivendo. Então, parabéns pra meninada do Interacti de Nindayal, tá? De parabéns, tem meu total apoio. Precisando, os microfones estão sempre abertos aqui do Indavírus. Você, de 12 a 18 anos, entre em contato e faça parte do Interacti, gente! Gente, sábado o programa vai ser muito legal, de verdade, se você gosta de história, vai ter um negócio tão bacana sábado, aqui sobre a história do nosso vale, tenho certeza. É uma surpresa, mas eu sei que vocês vão gostar, tá, gente? Então, sábado a gente tem um encontro marcado aqui, tá bom? Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência, para a tristeza da nossa audiência e para a felicidade da nossa concorrência está chegando ao final. Mais um Jornal Indavírus! Fiquem todos com Deus, até no sábado! Um beijão no coração! Fiquem todos com Deus, até no sábado!